Juvenal ou Repórter Segundo a proprietária desse veículo Mas três veículos foram atingidos além do dela E que não esperavam Não esperaram aqui do local Foram embora Mas olha, uma pedra Se tivesse atingido o vidro dianteiro O lateral dianteiro Teria atingido a proprietária Que chorou, tá nervosa Não é pra mim A senhora tava passando normalmente Quando as pedras foram arrebessadas Foi, eu vi só o estrondo Pensei que até tinha sido um tiro Fiquei muito assustada Hoje tô nervosa Tinha gente atrás no carro Mas graças a Deus Eu tinha acabado de deixar no local E quebrou o vidro do carro Não é só o bem material Que a gente se preocupa Porque uma pedra dessa Atingindo a cabeça de uma pessoa Pode levar o pessoal a óbito Além do seu veículo Outros veículos também foram atingidos Foram quatro carros Só que não aguardaram, né? Saíram O homem foi amarrado pela população Você observa A polícia militar chega ao local A informação que nós temos É de que ele estava apedrejando veículos Que passavam aqui Na Avenida Barão de Gurgueia Se observa Ele tá machucado Alguns populares acabaram Agredindo o mesmo Olha aí, ó Ele parece ter problema mental Mas tá vendo aí, ó Ele tá amarrado Os pés e as mãos E vai ser levado aí para Um local Possivelmente aí pra ser atendido Ele tá muito machucado E aí por pouco Não foi linchado Pelo menos quatro Três a quatro veículos Foram atingidos Ele arremessando pedras Aqui No horário de movimento Horário de pico Aqui na Avenida Barão de Gurgueia É, nós vamos levar Pra central de flagrante A vítima vai acompanhar, né Pra que sejam feitos os procedimentos Cabíveis Juvenal ou repórter